Bem-vindo de volta, minha galera super, super elegante. Hoje a gente vai fazer mais um drink super elegante, super chique e super fácil pra você fazer em casa. Vocês sabem que eu prezo pelas coisas gourmet, super fancy, porém fáceis. Então hoje, aqui no Super Fancy Bar, a gente vai fazer um Whisky Sour. Cara, não tem coisa mais fancy que um Whisky Sour, né? Vamos combinar. E se eu te perguntar o que vai no Whisky Sour, você não vai saber. Muitos acham que um Whisky Sour é super difícil de fazer, mas eu vou te mostrar que não é. Que é super fácil e super tranquilo de fazer em casa, você vai impressionar todo mundo. E um Whisky Sour nada mais, nada menos é que o Whisk com suco de limão. Sour em inglês significa azedo. E hoje a gente vai usar o meu queridinho Black Label Super Fancy. Vocês estão vendo? Tudo aqui hoje tá sendo super fancy. Hoje não, né? Sempre. 10 de 10. O ingrediente que alguns ficam preocupados no Whisky Sour é a clara de ovo. Tem gente que fica, ah, não vou tomar um Whisky Sour porque eu não suporto cheiro de ovo, eu não gosto de ovo. Gente, vocês não vão sentir o gosto nem o cheiro da clara de ovo. Quem não gosta de ovo, super pode pedir tomar um Whisky Sour. Porque a clara do ovo só serve pra deixar o drink super frothy, assim, com uma espuminha. Vai ficar muito bom, eu prometo. Vamos começar. E hoje eu vou ensinar vocês a separar a clara da gema. Não se preocupem, vocês não vão desperdiçar a sua gema. É só usar pra fazer alguma outra coisa na cozinha. Eu tenho certeza que é sua mãe, sua avó. Alguém vai achar alguma coisa pra fazer com essa gema. Vamos começar abrindo o nosso ovo no meio. E o lado mais fundo, a gente tira a parte de cima. Deixa a gema no lado mais fundo. E vai passando de uma casca pra outra. Super fácil, né? Qualquer um consegue fazer em casa, gente. Uma clara de ovo. Um shot do nosso Super Fancy Black Label. Um shot do nosso suco de limão. E um pouquinho do nosso xarope de açúcar. É muito fácil fazer esse xarope, tá, gente? É só você ferver um copo de água com um copo de açúcar. E você faz esse xarope de açúcar que você pode usar em qualquer bebida. E acho que pra outras coisas também, mas eu só usei na bebida. Por último, nosso gelo. E agora é só... E quanto mais você mexe, mais espumoso ele vai ficar por conta da clara. Quando tiver assim, quer dizer que tá pronto. Mais um pouco de gelo. E voilá! E voilá! Nossa, olha, isso daqui é pura espuma. Olha a parte de cima. É exatamente isso que a gente quer. O restinho da espuma. E agora o touch final. Aquele Super Fancy Touch que nunca pode faltar. Vai ser uma decoraçãozinha. Porque esse drink assim, solto, tá bom, ainda aí, sabe? Acho que essa guarnição do drink vai dar um ar, um aspecto mais chique, elegante. Exatamente o que a gente quer. E fácil, né? Vocês viram que foi super fácil. Uma lasca. Da casca do limão. Passar aqui em volta. O limão solta um... Um tsk, assim, sabe? Bem tsk mesmo. Que ajuda a... Que ajuda a dar um aroma a mais pro drink. E em volta do copo. Que é onde a nossa boca toca primeiro. Então já dá aquele... Uh! Acidez, entendeu? Aí é só você, ó. Girar, torcer. Demora um pouquinho, tá? Pra ele ficar... 100% bonitinho. Ah, ficou muito lindo! Adorei, adorei. Ficou bom, gente. Eu normalmente não sou muito boa de fazer isso com a lasca do limão. Mas hoje eu arrebentei a boca do balão. Nossa, tá muito espumoso. Vamos provar. Eu não sou muito fã de whisky, então eu tô com um pouquinho de medo. Uou, 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 uou. Não, gente, vocês estão entendendo. A espuminha tá azedo. E o gosto do whisky, assim, muito sutil. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho pra receber notificações quando eu postar vídeos. Toda semana eu tô tendo um drink novo no nosso Super Fancy Bar. E é isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham um dia super fancy. Tchau, 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 tchau.